Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like maroto que a gente nunca esquece de estar sempre pedindo, né? Graças a sua ajuda nós estamos aí caminhando com o nosso canal rumo aos 8 mil, somos mais de 7 mil, família crescendo cada vez mais e ó, se inscreve também se você não conhece o nosso canal, vamos para as nossas pautas, está aí na tela, como eu gosto de falar Bahia faz a apresentação tripla, meu amigo, é o David Duarte, o Everaldo que está ao centro e o Canu, já conhecido também como Canives, bem só teropolitano, eles concederam entrevista coletiva e falaram sobre a expectativa eles chegaram a falar sobre projetos, um projeto muito ambicioso, né? Falam que o melhor projeto foi o do Bahia, enalteceu o esquadrão de aço, isso era normal e a turma já vinha trabalhando também para poder jogar um detalhe importante que além desses três jogadores, o Bahia também anunciou o Raul Gustavo o Raul Gustavo também é um zagueiro, então nós temos aí três zagueiros, né? o Raul Gustavo, nós temos o Canu e nós temos o David Duarte e o atacante Everaldo meus amigos, na temporada 2022 nós vimos diversas falhas da zaga do Bahia embora o Ignacio tenha feito uma boa temporada, vai jogar no esporte em cristal já se despede do esquadrão de aço, a vida dele segue o Luiz Otávio vai jogar no Mirasol, campeonato paulista e a série B do campeonato brasileiro mas a zaga do Bahia foi praticamente toda reformulada eu não falo toda porque há o Gabriel Xavier que inclusive chegou a jogar como titular também já que o Luiz Otávio tinha muitos problemas físicos e o Gabriel tomou conta do recado, foi bem em diversas partidas no esquadrão até jogando com o terceiro zagueiro que é uma opção que o Rui, o Rui não, o Renato Paiva pode também utilizar no esquadrão de aço, isso aí no decorrer da temporada, né? mas acredito que ele deve lá começar aí numa linha de quatro meu amigo, zaga do Bahia tem agora novos jogadores e novos desafios também bola aérea, bola parada, o Bahia tem que parar de tomar gols bobos, por exemplo e sinceramente o nosso querido Everaldo é um excelente centroavante eu acho que chega para jogar duro e arrebentar como eu venho falando a gente, claro, evidente, sempre fala do Gilberto é o desafio do Everaldo fazer com que essa chama do Gilberto apague um pouquinho mais porque de fato o Gilberto deverá jogar em um outro clube brasileiro, ele já está tentando aí, já está sendo oferecido é o que a imprensa fala, a imprensa do Sul inclusive fala que o Gilberto foi oferecido ao Cruzeiro, por exemplo, né? e que os valores salariais são altos então, essa expectativa de ver o Gilberto jogando em um outro clube brasileiro isso pode deixar o torcedor do Bahia meio assim pô, bicho, o cara poderia estar aqui no esquadrão mas o Everaldo tem tudo para arrebentar e jogar duro agora, a bola tem que chegar nele e eu acredito que vai chegar o Renato Paiva está trabalhando intensivamente para justamente fazer um Bahia forte então, o grande desafio aí do nosso Gilberto é fazer gols e o desafio da zaga é tornar esse sistema defensivo do Bahia mais seguro até porque tinha jogos que o Bahia estava bem, jogando bem, pressionando o adversário mas um erro bobo do sistema defensivo colocava tudo a perder então, essa zaga tem que estar mais segura o David Duarte, que está na tela novamente para você e o nosso querido Canu, eles têm um duplo desafio porque eles não foram bem em 2022 então, foram aproveitados o Canu não foi aproveitado pelo Botafogo e o David Duarte também não foi aproveitado pelo Fluminense eles estiveram ali no banco de opções, banco de reservas o David Duarte, inclusive, várias vezes nem no banco de reservas sentou então, eles têm este grande desafio de mostrar por que foram contratados pelo Bahia como eles falaram, um grande projeto e de fato, o Bahia tem este grandioso projeto sim, o Raul Gustavo, ele é um jogador que no Corinthians o próprio torcedor do Corinthians sempre fala o Raul Gustavo é um jogador promissor inclusive, chegou a ser titular foi perdendo espaço aos poucos é totalmente diferente do Canu e do David Duarte o Raul Gustavo chegou a assumir titularidade durante a temporada de 2022 ele tem 23 anos, chega por empréstimo do Corinthians com compra alinhada pela equipe baiana então, o Bahia deverá adquirir o Raul Gustavo chega primeiro por empréstimo depois o Bahia faz a compra em definitivo então, meu amigo, anunciado o Raul Gustavo zagueiro, nós já sabíamos os nossos amigos aí meu querido Barbaço, meu querido Neto nosso querido Bara nosso querido Vitor Torres a turma toda o nosso querido Mário Júnior Pucco João Bahia a turma toda já vinha falando sobre a chegada desses jogadores aí jogando duro, arrebentando a nossa querida Network beleza? meu amigo de fé, meu irmão camarada você já deixou o seu like eu tenho certeza tá aí na tela debaixo de muita chuva Sub-20 estreou contra a equipe do Operário pela Copinha Copa São Paulo de Futebol Júnior como eu gosto de falar também meus amigos a análise que eu faço sobre esse jogo é a seguinte eu já venho criticando, né a base do Bahia só que ela vai passar também por uma reformulação e deve ser uma reformulação grandiosa eu falo grandiosa porque a base do Bahia ela tem bons jogadores isso eu sempre falei mas na questão individual coletivamente meu irmão sinceramente tem muitas falhas inclusive na formação de alguns atletas no fundamento também a gente já veio falando muito sobre isso então o que que faz por exemplo aparecer no Bahia um roja jogador de 15 anos que é a grande promessa aí tá na Copa São Paulo que faz aparecer o Patrick Verón por exemplo jogador também promissor o que faz é a questão individual do atleta mas quando você coloca no coletivo aí você vê os problemas porque na realidade o Bahia só vai bem no âmbito estadual quando vai pra fora aí ó sub-17 sub-20 campeonatos brasileiros e Copa do Brasil o Bahia está fazendo campanhas ruins salvo exceção aquele time se não me engano foi de 2020 chegou na final contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil mas o Bahia não veio fazendo em 2022 e 2021 boas competições na sua base que eu acredito que a questão é mais fundamento e coletivo e aí você tem que mexer na comissão técnica meu irmão você tem que estar mexendo na comissão técnica trazer profissionais de qualidade porque você vai ter bons jogadores mas individualmente e outra você pode perder muitos bons jogadores para outras equipes que podem florescer por lá e não aqui só que o Grupo City tem expertise nesse negócio a equipe que o Bahia está montando também é muito boa o Marcelo Teixeira está chegando para ser diretor da base do Bahia então essa turma vai fazer uma reformulação no que eu vi do jogo de hoje sinceramente é tudo que eu acabei de falar o Bahia coletivamente tem problemas inclusive a bola aérea a bola lançada na área o Bahia tem muitos problemas sim e o goleiro vi muita insegurança no goleiro do Esporte Clube Bahia agora tem um detalhe que é a questão da chuva quando acontece esse tipo de situação uma chuva torrencial e que o gramado fica alagado o jogo tende a ser equilibrado então você pode ter uma equipe superior a outra mas quando o campo alaga meu irmãozinho aí você tem uma equiparação o jogo fica muito feio não fica legal não dá para ver tudo do atleta então essa estreia do Bahia não dá para tecer um comentário mais preciso porque de fato eles não tiveram um ambiente propício para exercer um bom futebol isso é evidente mas meu brother se a gente tira a chuva e deixa tudo beleza tudo normal esta equipe do Operário iria equilibrar o jogo com o Bahia também iria equilibrar o jogo ficou equilibrado muitas vezes o Operário foi melhor do que o Bahia perdeu um gol no final do jogo porque acabaria com a partida o jogador do Operário no que ele virou ele perdeu a referência do gol naquela virada de costas no que ele virou ele bateu no cantinho a bola não foi gol para a alegria geral da nação do esquadrão o esporte clube Bahia mas se o jogo não tivesse a chuva tivesse tudo certinho ali o gramado sintético ok o clima bom para jogar o Operário iria sim equilibrar a partida e olha só poderia inclusive dificultar muito para o esquadrão de aço o Operário jogou equilibrou o jogo e em vários momentos da partida foi melhor que o Bahia mesmo neste gramado ruim o Bahia precisa no próximo jogo mostrar a que veio para a Copa São Paulo até porque eu vi discurso de garotos falando que o Bahia chega para ser campeão sinceramente eu acredito nesse projeto a longo prazo de chegar na Copa São Paulo para ser campeão a longo prazo mas em 2023 sinceramente acho difícil no entanto é volta a falar o Bahia estreou em uma situação muito adversa com a chuva muito adversa e essa equipe do Operário me parece que é uma boa equipe montou uma boa equipe o time lá do Paraná beleza mas vida que segue vamos observar o Bahia joga contra a equipe do CSA tomara que a chuva que é muito característico da Copa São Paulo de futebol júnior eu acho que ela poderia ser muito melhor se não fosse esse excesso de chuvas chove demais então você tem muitos jogos interessantes que a chuva acaba com o jogo é o período sempre foi assim Copa São Paulo de futebol júnior sempre foi assim muita chuva inclusive nesse período inicial aí então dificulta um pouco sim o espetáculo mas não tira a observação que o Bahia na questão da base precisa melhorar e não é pouco se o Bahia fez uma reformulação bem grande na equipe principal eu acho que essa reformulação na base do Bahia tem que ser multiplicada por 200 para justamente a gente ter uma melhoria significativa na base do Esporte Clube Bahia sobretudo no jogo coletivo na armação coletiva de você ter justamente a questão tática bem alinhada para que a individualidade desses jogadores floresça tá bom? é um trabalho longo não é um trabalho de uma hora para outra não e claro e evidente que este time que está aí na Copa Júnior Copa São Paulo e Futebol Júnior não é o time que o Grupo City deverá apresentar para a próxima temporada eu acredito que haverá sim uma mudança gigante nessa base do Esporte Clube Bahia tá bom? um forte abraço para todos vocês que beleza que legal estamos juntos e misturados não estamos não então deixa esse like massa aí faz o seguinte copia o nosso link nas suas redes sociais e se inscreve no nosso canal tá bom? forte abraço a todos valeu e aí e aí e aí